Oi gente, o vídeo materno dessa semana é uns favoritos, mas assim, não tem muita coisa, foi o que eu reuni assim, que é o que agora eu tô realmente usando pra caramba e as coisinhas preferidas aí do dia a dia mesmo, meu e da Elisa, e que eu quero compartilhar com vocês. É, tem um pouco de tudo e espero que vocês gostem. É, começando, vou começar com um condicionador, não é shampoo, eu ia falar shampoo. Esse condicionador da Rouges, da Turma da Mônica, quem viu, quem me segue e vê, enfim, alguns vídeos sobre cabelo, né, a parte de beleza do canal, sabe que eu tô agora numa transição assim, pra low pool. Comigo o negócio vai ser um pouco mais complicado, porque eu tenho muitos produtos ainda que não são liberados pra low pool, mas com as crianças vai ser muito mais fácil, porque é praticamente trocar só o shampoo e condicionador, né. Não tem, tipo, máscara de reconstrução, máscara de hidratação, máscara de nutrição, não sei o que, enfim. Então pra eles vai ser muito mais fácil, então eu decidi que eu ia trocar primeiro a das crianças pra low pool, e depois do meu marido, que também é super fácil, é só um kit de shampoo e condicionador, e eu ia ser a última até terminar todos os outros produtos que eu já tinha comprado. E eu adorei, eu na verdade gosto muito de todos os produtos da Rouges, e eu gostei muito de saber que esse condicionador, que eu acho maravilhoso o cheirinho, e é pra cabelos cacheados, que ela tá com os cachinhos muito fofos, assim, aqui na nuquinha dela. E eu amei saber que esse produto é super liberado pra low pool, gostei bastante. Eu igual quero ver se eu compro Dove, né, que a linha Dove de bebê, ela é toda liberada pra low pool. É low, tá gente, não é low, no eu já não sei. Mas eu gostei também de saber que eu tenho uma outra opção, e que é uma opção que eu já gostava antes, que eu já usava, que é esse da Rouges. Eu sei que esse, esse rosinha, né, de cabelo cachado, eu sei que é liberado completamente pra low pool. Não sei se os outros são, aí eu tenho que dar uma olhada, eu tenho uns outros aí que eu vou dar uma olhada, mas eu sei que esse é super liberado, e eu amei, e tô gostando, e eu vou ainda bem permanecer, e vou ter esse como uma segunda opção do Dove, né, que eu pretendo comprar da Dove pra ela. E saindo ainda um pouquinho, ficando um pouquinho nessa área de, 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 enfim, de, de, é... Coisas de bebê, de higiene e saúde, é... eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre esse Malva Tri Kids, que eu comecei a usar agora, é... a Elisa não usava pasta de dente, eu só limpava diariamente com a escova de dente sozinha, até há muito pouco tempo atrás, até, sei lá, um ano e três, quatro meses, e daí eu comecei a usar, é... conversei com a médica dela, com a dentista dela, né, é... arrumei uma dentista meio natureba, igual a mim, a gente aqui em casa não usa flúor, a gente faz já uns três anos que a gente usa a pasta de dente da Forever Bright, que é uma pasta de dente completamente sem flúor e bem natural, é... a partir do momento que a gente fez, tomou essa decisão, é... da família inteira usar só essa pasta de dente, assim, a gente não teve problemas mais com dente, a gente não teve mais problema com dor de dente, a gente não teve mais problema com cáries, é... as crianças... isso já faz uns três anos de mudança, as crianças não tiveram até hoje cárie nenhuma, e... e tipo assim, eu tô muito, muito feliz com a mudança, e... e realmente de ver que eu não precisava do flúor, a gente não precisava do flúor, a gente tá cuidando... é... outra coisa que o meu marido, ele tinha problema estomacal, ele tinha... é... não era gastrite, mas enfim, era... é uma queimação, né, no estômago, e as químicas da pasta de dente geralmente atingem quem tem problema já com estômago sensível, e... e desde então ele nunca mais teve problema nenhum, desde que a gente fez essa mudança com a pasta de dente da Forever, então quando eu fui na dentista pra buscar, é... né, uma opção pra Elisa, eu já busquei uma dentista que fosse também adepta a esse tipo de coisa, que fosse um pouco mente aberta com relação ao uso de flúor, que eu sei que ainda é uma discussão ainda larga, né, a gente já viu a Bela Gil, não sei se vocês seguem a Bela Gil, eu amo a Bela Gil, e ela comentou sobre curcuma, assim, é curcuma, não sei o nome, assim, não sou tão naturebinha assim, sou natureba, mas, né, é... eu gosto da pasta de dente mesmo, da Forever, né, que é a que eu uso, e não sei se usaria algum pó ou alguma outra coisa, mas enfim, gosto muito da Bela Gil, acredito muito nela, acredito em tudo que ela falou, e eu vi que teve uma discussão grande com relação a isso, então igual eu fui procurar uma dentista que pudesse, é... que pudesse, que tivesse a mente aberta com relação ao uso do flúor. Encontrei, maravilhosa, a dentista, e ela me indicou a Malva Trikids, que é sem flúor, e que dá pra usar até os 4 anos. Assim, pelo gostinho, até perguntei se não dava pra usar a própria Forever Bright, só que o que a dentista falou que o problema da Forever é que ela tem esse gosto de menta, né, esse gosto mentolado, e talvez a Elisa não fosse gostar, porque ela tem... ela pica um pouquinho, né, na língua, tipo, dá aquele negócio de pasta de dente, né, aquele frescor, e talvez a Elisa não gostasse. Então ela falou que... e realmente daí eu, 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 né, aceitei, falei não, realmente. E essa aqui é a sabor tutti-frutti, a Elisa adora, assim, não era a melhor coisa do mundo escovar os dentes dela, ela sempre chorava, e agora não, agora ela tá super aceitando, eu também coloco, gente, é sério, a quantidade que eu coloco é ridícula, é a metade de um grão de arroz, é a quantidade que eu coloco, tipo, eu pego um grão de arroz, imagina ele cortado pela metade, é essa quantia que eu coloco na pasta de dente dela, ela tá gostando, eu tô gostando, e assim, super recomendo. Outra coisinha que eu acho que eu já falei até no outro vídeo, de compras de bebê, essa pantufinha, gente, eu amo essas pantufas, é sério, é umas pantufinhas, assim, é tipo uma meia sapato, meio meia, meio sapato, ó, e ela usa demais, porque aqui em casa, como eu tinha também falado no outro vídeo, a gente não usa sapato dentro de casa, então ela passa o dia com essas, com essa pantufinha, ó, é uma meinha, meio pantufinha, que tem antiderrapante atrás. Então, assim, amo e tá sendo um dos nossos favoritos. Outra coisa que eu vou falar pra vocês é esse babador que eu comprei, se eu não me engano, nas lojas americanas, gente, não me lembro quanto eu paguei agora, mas é sério, eu tenho muito babador aí, bastante, mas esse aqui é o melhor, é o melhor, é o que mais se adapta a ela, fica coladinho, assim, quando eu coloco, né, ela fica coladinho no peito dela, os outros babador, como eles são de um, de um, de um outro tecido mais leve, meio que atrapalham quando ela vai pegar alguma comida do outro lado, vai atravessar a mão, assim, meio que atrapalha, sabe, e ela se incomoda. Esse aqui ela não se incomoda, fora que quando cai, cai tudo aqui, e ela mesmo olha, assim, busca pra pôr na boca de novo, então, assim, é maravilhoso, eu adoro. E, geralmente, é ela que vai buscar, quando ela vê que já tá sendo servido o papá dela, ela vai lá onde tá e já põe, assim, pra alguém colocar e prender nela, então, tipo, é uma fofura, é meu favorito e dela também. Vou falar, já que tô falando desse negócio de papá, eu vou comentar um mingau, eu agora vou rir, porque eu participava de um grupo onde falavam muito daquele mucilom, e pela quantidade de açúcar é complicado, tá, uma quantidade daquele tamanho de açúcar, o mucilom, ele é igual o Nescau, né, é só açúcar, assim, é açúcar puro. Esse mingau, ele é mais ou menos o mesmo, ele tem o mesmo objetivo, é um mingauzinho, né, só que ele é da Jasmine, orgânico, eu adoro todos os produtos da Jasmine. Ó, lembre que é a partir de 12 meses, né, gente, a partir de um ano, não é antes. Então, assim, tendo isso em vista, eu acho que é importante a gente começar a usar as coisas como deve ser usada, né, se aqui a gente tá falando de saúde, a gente tá falando de bebê, então a gente, né, não tem jeitinho nessa hora. Então, é importante a gente usar corretamente, aqui é a partir de 12 meses só. E são os produtos da Jasmine, são todos orgânicos, amo a Jasmine, essa marca. E esse aqui é o mingau de arroz quinoa e amaranto. O que me ganhou foi a quinoa, né, gente? Quinoa e amaranto. Eu geralmente faço um mamá pra ela, não coloco em todos os mamás, detalhe. Eu geralmente faço um mamazinho pra ela logo depois que ela dorme de tarde, né, depois do almoço, ela tira um cochilo longo até as 3 da tarde. E geralmente as 3 da tarde eu faço meia mamadeira pra ela e coloco 3, até tem a medidinha aqui, que é a medida do leite que eu uso, coloco 3 coisinhas dessa na mamadeira, bem rasinha, e tipo, ela adora, é o mingauzinho dela. E eu gosto também, e enfim, os produtos da Jasmine são ótimos, né, gente? Então esse aqui é pra partir de um ano, tá? E o último favoritos, que pra mim foi meio que um choque, porque as crianças, eu tenho uma rotina assim de sempre ler, a partir de uma certa idade. Então com as crianças, com os meninos eu fiz isso, tanto que hoje eles gostam muito de ler. Então eu fiz isso só que a partir de uma certa idade. E com a Elisa me surpreendeu, porque ela demonstrou interesse nos livros muito mais cedo do que os meninos. Os meninos eu começava a ler pra eles, na rotina assim, comecei a colocar isso na rotina, com um ano e meio, que eu vi que eles estavam se interessando. Então com um ano e meio eu comecei toda a rotina, na rotina noturna, né, que é de levar eles pra cama, eu sempre li um livro, sempre, sempre, sempre. E eu vi que ela ficou muito interessada nisso. Então já faz algum tempo, já faz uns dois, um mês, dois meses, que eu coloquei na rotina dela a leitura de um livro. E esse livro aqui é uma graça, gente. Ela adora. E tipo, se chama Você é Minha Mamãe. Então é um livrinho muito fofo, que é um ursinho que se perdeu da mamãe. E daí ele busca, aí ele pergunta, ó, e é fechadinho. Aí ele pergunta se ela é a mamãe dele. Então ele fala, você é a minha mamãe? Aí abre aqui e fala, não, eu sou a mamãe raposa. Aí mostra a mamãe raposa com os raposinhos, ó. Não é a mamãe do ursinho. Aí ele pergunta de novo, né, aí tem a mamãe coruja, não é a mamãe dele. Aí tem, enfim, tem outros gambá. Aí tem a joaninha que ele pergunta, você é a minha mamãe? E não, eu sou a mamãe joaninha. Joaninha. Até que no fim do livro ele encontra a mãe dele. Aí ele pergunta, você é a minha mamãe? Aí geralmente nessa parte eu falo, sim, né, pra Elisa. Aí Elisa olha pra mim e fala, ai, tipo, achou a mamãe, sabe? É muito fofo. E daí eu mostro pra ela, achou a mamãe. Aí eu mostro pra ela, ó, tem um irmão, um irmão e um neném, né? E daí ela é neném, irmão, irmão, mamãe. Aí no final acha, o ursinho acha a mamãe e daí é a hora de dormir. Então, assim, ela tá amando esse livro, gente. Tipo, tem vezes que ela quer segurar ele e ela fica grudada e eu não consigo tirar ele dela, porque eu tenho medo que ela rasgue. Mas enfim, ela ama, ama esse livro. Você é minha mamãe. Então, assim, é muito bacana eu ver que ela já se interessou alguns meses antes das crianças, né, dos meninos. E é muito legal. Então, tipo, eu tinha comprado esse aqui só de teste, assim, só pra em algum momento começar a ler. Mas agora eu vou com certeza buscar mais. Esse aqui eu comprei na Casa China, eu lembro que eu paguei 10 reais. 10 reais nesse livro. Super barato. Então, provavelmente eu vou voltar lá, vou ver se tem alguns desse estilo também, que são curtinhos, né. E, enfim, curtinhos, né. Isso, né, pra bebê nessa idade não dá pra ser muito longo. Então, assim, com certeza eu vou comprar mais. Gente, de favoritos de bebê é isso. Eu vou... Fazia tempo que eu não fazia um favorito de bebê, né. Eu vou tentar fazer mais, com certeza. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se não se inscreveu, subscreve. Eu ia falar inscreve. Tem que falar inscreve. Eu tenho mania de falar subscreve, porque eu vejo muito canal gringo e lá... E o meu YouTube também, ele é em inglês. Então, ao invés de inscrever, você tá lá subscribe, né. E daí fica na minha cabeça subscribe, subscribe. Mas não é. Se você não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Vai ter bastante coisa bacana. E toda semana eu posto vídeo de materno, de papo de mãe. E espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Obrigada. Beijo e até. Tchau. 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 Tchau.